Vamos filmar, vamos filmar Fazer, olha ai com força Eu quero, posso? 150? 100 metros Outra? Hã? Agora, outra posição Não podia ter jogado ali, a bocado estava ali um parceiro que não podia ficar ali Queres ver a... vai... Que era essas? Estás com garra hoje pá? Estás com garra pá? Esta foi com menos estil Outra, com mais estil Outra...